No vídeo de hoje, descobrimos que existe um hacker na série. Eu não sei explicar muito bem pra vocês o que aconteceu, mas... É uma coisa bem estranha. Tá, galera, vamos começar por onde? Pra quem não viu, no último episódio dessa série, basicamente, eu fui atrás de encontrar os ovos de dragões pra gente fazer os filhotes de banguela, que são conhecidos como Night Lies, pra quem não sabe. Tá, pega! Do nada, o dragão não vai me atacar. Ah, mas não vai ficar assim? Pera aí que eu vou chamar o meu aqui pra brigar com ele. Você quer briga? Briga você terá. Mano, o dragão veio mesmo atrás de mim, ó lá, ó lá, ó lá. O bicho tá com raiva de ir por alguma forma, véi. Vem cá, deixa eu pegar ele. Não foge, não. Vem cá, mangos. Fugiu, deixa pra lá. Mas resumindo, eu tô atrás de fazer os filhotes do Fúria da Noite, e como não existe esses filhotes no mod ainda, eu vou meio que pegar dois Fúria da Noite e uma Fúria da Luz pra gente colocar eles bebês pra serem os filhotes, entendeu? Só que ainda ficou faltando encontrar filhotes da Fúria da Luz, que eu não encontrei ainda. Mas, nesse meio tempo que eu tava andando pelo servidor pra encontrar, o Droidec entrou em contato comigo, porque agora ele é do nosso time, e me disse que, de alguma forma, existe um hacker no servidor. Ele me falou que ele perdeu algumas coisas, que esse hacker deixou umas mensagens. Então eu preciso que vocês comecem a investigar pra mim isso, porque pode ser algum player do servidor tentando fazer trollagens, entendeu? Deve ser alguma coisa parecida. Mas isso a gente vai descobrir com o tempo, tá? Então bora lá pra mais um episódio. Se inscreve no canal, você que é novo, deixa o like e um comentário que é muito importante. 50% das pessoas que vêem os vídeos não é esse vídeo. Então se inscreve, cara. Você que tá curtindo a série, tá? E bom, agora que a gente conseguiu pegar os nossos dragõezinhos, que a gente quer fazer os filhotes, ficou faltando a Fúria da Luz, que eu vou tentar encontrar ainda nesse vídeo. Igual eu falei pra vocês, pra encontrar a Fúria da Luz, não é uma coisa de 10 cabeças, tá? Ai, meu Deus, mais um dragão assim de fire. Sai pra lá, praga. Mas não é uma coisa de 10 cabeças. A gente precisa encontrar apenas Fúrias da Luz voando pelo mapa, e aí sim eu posso saber que já tem o ninho dela por perto, tá? Porém agora não vai dar certo nem de encontrar isso daí. Eu vim aqui no reino rapidinho, porque eu tenho que mostrar pra vocês algumas novidades que aconteceram, tá? Eu tô dando de cabeça pra baixo, pra não mostrar tudo. Vocês vão entender mais ou menos como é que tá funcionando. Preparados? Então olhem isso, galera. Agora o nosso reino tem muralhas, igual o Nishigeki. Meu Deus, barulho da pega. Mas agora o nosso reino, ele tem várias muralhas, igual vocês estão vendo aqui. Já vou até pegar, guardar os nossos dragões. Qual que é o meu mesmo? É esse esqueleto aqui, não é? É esse aqui é o meu. Eu vou guardar ele, porque ele tava aqui pra crescer. E agora com essas muralhas diferenciadas que o Romano fez, que deve ter dado um baita de um trabalho, o nosso reino vai ficar bem mais protegido do que tá, entendeu? Na verdade vai ficar muito mais protegido. Olha a quantidade do tamanho dessa muralha que ficou. Ficou enorme. E eu acho também que agora que o Romano fez isso, dá pra gente começar a fazer aquelas passagens secretas que vocês deram a ideia, né? Dá pra gente fazer isso aqui. E também tem que tampar o teto do nosso reino, fazer alguma coisa pra deixar bem tampado. Na verdade, eu acho que não é bem, bem tipo, necessário tampar o teto, porque eles vão entrar de alguma forma ou outra se eles souberem. Mas, se aí te pegar e fazer, você pode deixar eu falar aqui, mas se aí te fazer as passagens subterrâneas, já vai dar certo, tá ligado? É só isso que a gente precisa. Gente, eu voltei aqui no spawn rapidinho, porque lembra da parada do hacker que eu falei pra vocês? Então, é... Eu não sei se pode ter sido esse tal hacker que fez, mas olha só como é que começou a ficar um spawn. Tem umas paradas dark aqui, mas não é só isso também. Se eu for aqui fora, vocês vão ver que começou a destruir tudo. Olha a minha casa. Ela literalmente foi totalmente explodida. Mano, até o cantinho nos inscritos... Caraca, eu não tinha visto isso. Explodiram até o cantinho nos inscritos. Ah, mano, aí não, velho. Aí não dá certo, pelo amor de Deus. Aí não. Fizeram uma limpeza na minha casa. E não foi só na minha, tá? Ali embaixo também fizeram uma limpeza. Nada, Pietro. Se vocês olharem certinho, também fizeram uma baita de uma explosão. Também fizeram uma baita de uma limpeza aqui. Engraçado que só a... Ah, não. A dele também foi destruída. Caraca, velho. Tudo foi destruído. Olha aqui. Até aqui. A minha antiga base também foi destruída. Até a do Droidek. O castelo também. O que que tá acontecendo no servidor? Tudo que a gente construiu deu mó trabalho pra fazer. O povo tá destruindo. Eu tô achando que foi esse tal hacker aí, cara. A gente vai ter que investigar melhor. E pra investigar, olha o que chegou pra gente. Mensagem dos inscritos. O Cris10 falou que tem um jeito melhor e mais seguro do ovo de dragão zumbi nascer. Que é oito soul sandys que não matam o nosso dragão. E o outro dragão encantado, dá pra gente fazer colocando oito estantes de livro em volta dele e ele vira o dragão encantado. Hum, será que vira mesmo? A gente vai testar isso daí. E a Maria Eduarda falou que tem uma armadura espada mais forte que essa que a gente tá utilizando de matéria vermelha. Só a espada dá dano infinito e a armadura não deixa você morrer que é a armadura de avarite no mod MC. Ela demora a fazer, mas é boa. Ah, gente, infelizmente não tem. Não tem nesse mod. A gente não colocou o avarite, então não vai ter essa armadura. E o Caio Fernandes falou que o Big tem uma base que dá acesso pro Void. Como assim? A gente vai ter que ir atrás dessa parada aí, hein? Base que dá acesso pro Void. Base que dá acesso pro Void. Cara, se eu encontrar, eu vou tentar ir atrás dela. Se ele fez uma base no Void, que é uma coisa muito difícil, deve ter coisa importante lá, hein? Mas vamos testar esse negócio que o inscrito Cris falou pra gente. E é óbvio que eu vou fazer isso aqui no nosso reino, que já é protegido. Porque tem gente um servidor perigoso. Tá, primeiro eu vou ter que pegar aqui as nossas Soul Sandes, né? E vou pegar aqui também, se eu tiver... Deixa eu ver, Bookshelf. Tá, eu não tenho um Bookshelf, então eu vou ter que fazer um Bookshelf pra gente pegar mais. A Bookshelf, pra quem não sabe, é aquelas estantes. Tá, vamos só fazer uma Bookshelf, então. Que aí a gente coloca no MC e depois vai ter infinito. Aqui e aqui. Beleza! Ela coloca? Coloca, maravilha. Vamos testar pra ver se realmente vai funcionar pra criar os dragões do Dragon Montes, cara. Primeiro eu vou colocar, então, no chão, as Soul Sandes. Vou colocar aqui 3x3, básico, igual a gente sempre faz. As Soul Sandezinha embaixo. E aí eu vou pegar um ovo do Dragon Montes que a gente tem aqui e vou colocar. Se ele realmente virar o dragão zumbi, vocês estavam certos. Agora, a gente vai ter que fazer a parada da mesa de encantamento. Tá, eu vou fazer um chão aqui também. Mesmo que não precise, mas só pra segurança. Vamos colocar um outro dragão aqui na parte de cima e aí a gente ativa. Eu vou colocar em volta aqui também as instantes que ela falou só pra ter certeza mesmo que precisa, né? Mesmo que não precise, é bom a gente colocar. Vamos ver quantos que já tem. 3, 6, 7, 8. Aí! Agora os nossos dois dragões é pra nascer, gente. Se der certo o que ela falou, esse dragão vai virar o dragão zumbi e esse vai virar o dragão encantado. Que são dois dragões que a gente precisa fazer e ainda a gente não fez na série. Tão entendendo? É isso que vai pegar. E cadê meus outros dragões? Ah, tão tudo aqui dentro, ó. Caraca, bonitão, véi. Beleza, vamos deixar ele aqui. E bom, meus caros, lembram que ficou faltando a gente colocar o Storm Furry pra nascer aquele dragãozinho que é o híbrido? O último que tá faltando dos fúrias? Então, eu já escolhi o nome que vocês comentaram. Cadê? Só tem que encontrar o ovo. Onde eu coloquei ele? Ele é um ovo híbrido. É ovo de ferro. Será que ele não tá aqui dentro, não? Ah, ele tá aqui, ó. Tá aqui já. Vamos pegar ele. Pra finalizar o nascimento, a gente tem que clicar com o escudo botão e aí ele vai descer e pronto. Agora a gente tem o ovo do Storm Furry. E o escrito Fox Family, ela falou pra gente colocar o nomezinho pra macho Falcon Kick, Arcanjo Plumado. E pra fêmea, Rainha dos Grifos ou Rainha Plumada. Ela colocou vários nomes, vai ser um desses. Preparados então? Um, dois, três e... Hum, veio fêmea. Fêmea, fêmea, fêmea. Então vai ser ou Rainha dos Grifos ou Rainha Plumada. Creio eu que Rainha Plumada ficou bem melhor do que, né, o outro nome. Os dois ficaram bons, mas esse Rainha Plumada ficou bem legal. E com isso, finalmente, depois de muito tempo na série, vamos completar o nosso objetivo de ter todos, todos Fúrias da Noite aqui. Cara, vou falar a verdade pra vocês. Isso daqui demorou, tá? Pra quem acompanha a série desde o início, sabe o quanto de trabalho que eu tive pra fazer isso aqui. Pra gente conseguir ter todos os Fúrias. Foi uma coisa de louco, mas conseguimos. Agora é só colocar ela no nível 100. Nossa, ela é muito linda, meu irmão. Caraca, ela é realmente uma junção de Fúria da Noite com o Dragão Falcão. Ela ficou muito linda. E olha como é que ela fica madura. É magnífica, ela é perfeita, cara. Olha isso, zero defeitos. Vamos colocá-la 100 como o costume que a gente sempre faz. Bora, Rainha Plumada. Bora, Rainha Plumada. Vem, cara, deixa eu colocar mais alguns Dragão Treats. Aê, e beleza. Agora sim, galera. O nosso novo Dragãozinho está no nível 100. Olha que belezura. Tá, vamos ter que fazer uns testes com ela que a gente sempre faz. Por ela ser um Dragão que junta os poderes do Fúria da Noite e o Falcão, ela vai ter mais poderes, eu acho. Se eu apertar V aqui, ela tem o poder de fogo. Só que se eu apertar Nampa é de 8, ela vai ter o poder de arremessar fogo assim, né? Eu tenho que apertar e segurar. Vamos ver? Olha lá, ó. Ela tem esse poder de arremessar fogo. Arremessar chamas, na verdade, que é muito bom. Tem que só tomar um pouco de cuidado porque tem dragões aqui, né? Vamos ver se ela é rápida agora. Para a gente ver se ela é rápida, você já sabe, né? Como padrão, a gente vai ter que vir aqui na nossa corrida. Meu Deus, olha a quantidade de dragões que a gente tem agora, meus caros. É muita coisa. Vem cá, Rainha Plumada. Vamos ver se ela é boa mesmo, galera. A junção do Fúria da Noite com o Dragão Falcão. Com certeza é para ela ser rápida, estão entendendo? Se ela não for rápida, aí não tem como, não tem jeito. Vamos fazer o mesmo percurso que a gente sempre faz e eu vou colocar a velocidade dela no máximo para ver se eu consigo controlar. Se for um dragão que dá para controlar de boa... Ah, travou no servidor, aí eu voltei. Mas se for um dragão que dá para controlar de boa, dá para a gente usar ela em corridas também. O que vocês acham? É uma baita de uma ideia, eu acho pelo menos. Aê, passamos. Ó, quando larga o servidor atrapalha, mas sem um lag a gente consegue passar de boinha, filho. O único ruim dela é que a asa é bem grande se vocês olharem certinho, né? Ó, passei de novo. Boa! Uhul! Tamo indo, meus parceiros, tamo indo. Cê é louco, rapaz. O negócio está top aqui. Mais um para cá, mais um. Beleza! Aí sim, galera. Boa, boa, boa. Conseguimos, conseguimos. Agora só diminuir a velocidade e pronto. Mais que aprovada. Ela é muito rápida. Vamos só fazer o cálculo aqui rapidinho, gente. 4, 8, 12, 16, 20. 20 dragões na série. Temos 20 dragões do Dragonfire agora. E aqui temos 10 do Dragon Mods. É, a gente vai zerar esse mod uma hora ou outra, meu parceiro. Cês vão ver se a gente não vai zerar. Nossa, realmente, cara, esse reino foi totalmente abandonado. Olha isso, galera. O negócio nem existe mais. Meus amigos, era bom aqui quando era bom isso aqui, hein? Caraca, o negócio aqui era bom. Mas bora continuar com os objetivos. Ó, ou transformou já, virou o Dragão Encantado e o outro virou o Zubi. Cara, eu não falo nada pra vocês. Cês são 10. Cês são nota 50, meu irmão. Eu não adivinharia isso aqui nunca. Juro pra vocês. Eu não saberia que era assim que faz esses dragões. Eu já ia fazer outro objetivo, mas não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar esses dragões crescerem. Vou até pegar um pouquinho mais de peixe aqui, ó. Fixe. E agora a gente vai ter dois dragões novos. O Dragão do Encantamento e o Dragão de Zumbi. Vai ficar faltando só o Dragão Wither e o Dragão da Terra, né, galera? Vai ficar faltando apenas esses dois dragões. Mas esses daqui, a gente só precisa esperar agora fazer nascer que não demora muito e a gente já coloca eles no maior tamanho possível. Olha só quem nasceu, meus caras. Olha que velhejura, gente. Vamos até fazer o seguinte. Vamos dar aqui um pouquinho de... Não, 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 não. Não começa, não começa, não começa, não começa. Ai, começaram, começaram. Não, cara, quando começa já não dá certo. Volta pra cá. Vai, deixa eu pegar dois amuletos aqui. Me dá uma raiva quando eles fazem isso. Calma, deixa eu pegar aqui você. Vem cá. Fica paradinho, cara, vai. Peguei um. Agora falta a outra. Ai, cadê? Ela não sumiu não, né? Olha ela atacando os bichos aqui. Vem cá, peste. Ai, meu Deus. Ela tá toda serenépera, galera. Olha isso. Sossega a praga do facho. Aê, peguei. Nice. Conseguimos pegar os dois. Mano, me dá uma raiva desses dragões e dragomontes porque eles não sossegam, velho. Tá louco. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar aqui a cordinha e deixar ele aqui parado. E ela a mesma coisa. Paradita, tá? Porque eu quero que vocês dois cresçam. E agora, deixa eu fazer o seguinte. Agora a gente vai ter que colocar eles sentados pra eles não conseguirem sair. Sit. E agora você também. Sit. E aí, meus caros. Agora temos dois dragões novos e o dragomontes. Temos o dragão encantado. Do encantamento, no caso. E o dragão zombi. Vamos dar só mais uma olhadinha pra ver quais estão faltando pra gente conseguir pegar. Eu acho que não estão, não estão... Não tem muito pra gente meio que fazer, né? A gente já fez a maioria. Ó, de todos aqui que precisam fazer, a gente não fez ainda. Ahn... O de terra e o de Wither só, gente. Falar real pra vocês. É, ficou faltando só fazer o de terra e de Wither. Então comenta aí pra mim como é que eu faço pra fazer esses dois dragões. Porque aí a gente vai ter todos os dragões do dragomontes aqui na série. A gente vai ser o primeiro cara do servidor a ter todos. Todos os dragões do dragomontes. Tão entendendo? Ainda tem mais quatro dragões aqui pra gente fazer. Olha que belezura. Show de bola, meu parceiro. Show de boleta. E, gente, eu tô pensando aí no futuro em fazer um vídeo de dragões de Halloween. E pra isso eu vou ter que juntar vários dragões de Halloween mesmo. Eu vou ter que ter o vampiro, o lobisomem, o da múmia e vai ficar faltando o dragão de abóbora. Então, pra isso, eu vou ter que ir atrás do dragão de abóbora. Será que nem... Aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Nem precisa ir atrás, não. Dragão de Halloween, no caso. Esse aqui, ó. Hello. E aí, a gente vai fechar quatro dragões de Halloween, mano. Lobisomem, vampiro, múmia e Hello. De Halloween. Aquele que fica no ninho de abóbora. Vocês estão ligados qual que é? E, bom. Bora lá começar a fazer nosso exército, né, mano? Agora vai ser melhorado aqui na série pra gente fazer o exército mais poderoso de dragões. Vocês vão ver que vai dar certo isso. Eu tenho aqui, ó. Muitos dragões aqui comigo. E a gente vai ter que fazer todos eles crescerem, tá? Manos, o negócio tá ficando tenso. Logo mais a batalha final vai chegar perto e a gente vai ter que descobrir como derrotar as armadoras, como vencer os dragões. Tem muita coisa pra fazer. Então não esqueçam, espiões. Vão atrás desse hacker que eu quero saber o que é isso na série. E aí